Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito? Ô, pessoal, se inscreva, deixa seu like, comente aqui na matéria. Vamos falar agora da filha do Leandro, a Liandra, né? Ela... a Liandra Costa. Ela se casou, gente, e ela não convidou o tio dela, o Leonardo, para o casamento. Aí, nas redes sociais, as pessoas querem saber. Liandra, por que você não convidou o seu tio Leonardo, já que ele era tão ligado ao irmão Leandro, que é seu pai, né? Aí, os fãs estranharam a ausência do tio da Liandra Costa no casamento com o Lucas. E aí, a Liandra Costa, filha do cantor Leandro, deu uma explicação nos stories dela. Ela se casou lá em Goiânia. E aí, cadê o Leonardo, que não apareceu ali no casamento da sobrinha? Ele não foi convidado. E ela revela ali os motivos por que ela não convidou. E eu vou mostrar para vocês. Segundo a Liandra, foi assim, muitas pressas o casamento, né? O evento foi muito íntimo, reservado. 20 pessoas estavam, só parentes. Ela fala que havia planejado nada, não havia planejado. Estávamos sentindo que o nosso coração, que Deus queria isso da gente. Ele já tem um filho, né? O José. Nós pegamos essa tarde separada por Deus, fizemos uma cerimônia só com nossos familiares, irmãos, pai e nosso filho. Tá aí, gente. Olha só o que ela diz nos stories dela, para vocês entenderem por que ela não chamou o Leonardo, já que tanta gente quer saber. Olha só. Pessoal, muito obrigada por todas as mensagens que eu recebi, que eu estou recebendo de felicitação pelo nosso casamento. Realmente, assim, nós não havíamos planejado nada. A gente estava sentindo no nosso coração, né? Que Deus queria isso da gente. E esse mês eu estou estudando muito. E é um tempo que eu estou em Goiânia. E aí nós pensamos, bom, por que não fazer agora, né? Vamos fazer, vamos pegar uma tarde, vamos separar uma tarde, para a gente fazer, realizar esse desejo nosso, realizar essa vontade de Deus. E nós pegamos esse dia, né? Separado por Deus, essa tarde. E nós fizemos uma cerimônia só com nossos familiares, nossos irmãos e nossos pais. E foi lindo. Então, foi uma cerimônia muito pequena, de 20 pessoas, né? Foi, assim, realmente só nossos pastores, nossos irmãos e os nossos pais e o nosso filho, né? Não convidamos ninguém, não convidamos tios, ninguém mesmo. Porque, senão, acho que ia perder um pouco do sentido. Nós fizemos numa terça-feira, né? Meio de semana, então, se realmente não foi festa. Foi realmente uma cerimônia à tarde. Nós queríamos a benção de Deus. Nós queríamos nos casar no civil. Então, foi uma tarde separada mesmo, por Deus, né? Em primeiro lugar. Estou muito feliz. Porque foi muito melhor do que eu sonhei, do que eu imaginei. Há dois anos atrás, a gente planejava uma festa enorme e não foi isso que Deus tinha planejado pra gente no final das contas. E foi uma cerimônia simples e linda. Então, a Leandra casou, gente. Ela disse que era mais, assim, um pedido de Deus, né? Que queria que elas se casassem, que eles colocassem essa união ali no papel. E que ela não convidou, assim, tios, né? Que ela convidou só pessoas mais próximas. A avó dela não pôde vir também. Ela disse que não pôde vir. Mas tá aí, essa daí é a linda filha do cantor Leandro, gente. Que se casou aí com o Lucas em Goiânia. Ok, pessoal? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho